Imagina, o seu paciente sabe que o problema dele é crônico. Ele foi para você, pagou sua avaliação. Ele sai com uma melhora dessa aí, que você teve aqui. Um primeiro atendimento em um teste. Se você oferecer um plano de tratamento só de cinco consultas, que é o suficiente para ele, por exemplo, ele paga ou não paga a você mil reais? Mil reais, cinco consultas de duzentos. Ele paga ou não paga pela melhora dele? Ou é melhor passar uma semana com dor, sem dormir, sem conseguir mexer a cabeça, sem conseguir baixar para pegar o filho no berço? Paga ou não paga? Coloca aí para mim, que eu quero saber. Paga ou não paga? É isso, é essa a realidade que você precisa entender. É essa a realidade que você precisa entender. Quero entender de vocês. O paciente não faz adesão no plano de tratamento de vocês porque ele não vê valor agregado, ele não vê vantagem. Ele acha muito básico o que você faz. Qualquer um pode fazer, qualquer hora pode fazer. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, agora me diga, depois de você compreender todos esses testes e técnicas, formas diferentes de raciocinar no tratamento da ADTM, você consegue ou não resultados rápidos? Consegue ou não? E pergunto mais, qual as suas chances de aumentar a sua valorização profissional e assim poder cobrar mais pelas suas consultas e aumentar o seu faturamento? Aumentaria ou não? Responda para mim. Quem acha que aumentaria o faturamento? Gente, algumas coisas são importantes ao longo desse caminho aqui para o fisioterapeuta de resultados rápidos nas DTM. A primeira delas é... Presta atenção aí na tela para que você não erre. Presta atenção aí. Vou pedir até para a minha equipe destacar aí essa palavra. Ter alguém para te ajudar. Você precisa ter alguém para te ajudar. Quando eu comecei, eu não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém que pegasse na minha mão e mostrasse. É assim que faz. Os passos são esses. Facilitando para eu ter clareza de como integrar a anatomia, fisiologia, biomecânica, integrar os sistemas, avaliar e tratar as DTM. Eu separei, gente, três dias exclusivos da minha vida para ajudar vocês a subirem de nível. Esse é meu objetivo aqui. Reformar os melhores fisioterapeutas. A elite da DTM. Eu estou aqui para ajudar. Mas você precisa decidir. Querer a minha ajuda. Se você realmente quer que eu continue te ajudando, coloca aí. Hande, me ensina mais. Eu quero saber quais de vocês estão efetivamente querendo que eu ensine mais. Hande, coloca aí. Hande, eu quero. Me ensina mais. Me ensina mais. Tá? Me ensina mais. Gente, eu não tinha, gente, ninguém. E dei vários tiros no escuro. Isso aqui, você não sabe o que é estudar isso aqui sozinho. Você não sabe o que é atender um paciente com seriedade, estudando isso aqui sozinho. Eu errei muito por não ter com quem contar. Inclusive, contei a vocês a história da minha filha, né? A minha filha, Esté. Eu mostrei a vocês, inclusive, e quero que vocês observem novamente. E há dificuldade em não ter alguém que me ajudasse com a necessidade dela. Você não precisa ter essa mesma dificuldade. Você não terá essa mesma dificuldade. E pode contar comigo para começar nesta jornada e ter acesso a todo esse conhecimento. Não tem como dar errado, gente. A segunda coisa importante para ser um fisioterapeuta de resultados rápidos nas DTMs é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Eu faço questão de dizer, zona de conforto é uma praga, gente. Não tem como crescer sem se movimentar, sem mudar, fazendo as mesmas coisas que você tem feito até então. Então, promover um atendimento top, ser reconhecido, aumentar o preço da consulta, ganhar mais, ter mais tempo livre. Tudo isso não cai do céu. É preciso sair da zona de conforto para entender isso. Qual é a sua zona de conforto? Atendimento para o plano de saúde? Um método secreto, como um RPG, que não dá tanto resultado assim? Qual é a sua zona de conforto hoje? Pagar o aluguel e se alimentar bem? Ou trabalhar muito e achar que aquilo é a sua realidade e pronto? Assumir isso? Atendimentos com fisioterapia convencional sem raciocínio clínico? Não organizar a sua agenda para incluir momentos para estudar, por exemplo? Se manter com o salário que está, não fazer algo para mudar? Qual é a zona de conforto que você precisa sair? Escreva nos comentários, Randy. Minha zona de conforto é receber o suficiente para pagar minhas contas. Minha zona de conforto é... Não sei qual é a sua zona de conforto. Mas se você quer ir além, existe um belo, frutífero e próspero caminho. Infelizmente, você não tem o sucesso que você merece exatamente por se manter no mesmo lugar e nas mesmas decisões. Por que você não tem coragem de brilhar? O que acontece dentro de você que você fica aí preso só com obesidade intelectual, querendo conteúdo, mas não vai para cima para decidir, para fazer algo diferente e crescer na sua vida? Que fica com medo de atender, fica com medo de cobrar o paciente e se organizar para estudar algo novo? Você tem medo de cobrar porque você tem medo do seu resultado. Você duvida até da sua capacidade. Tenha coragem de ser um fisioterapeuta elite da DTM. Tenha coragem de dizer, sim, eu sou top, eu sou melhor no que eu consigo, no que eu faço. Eu consigo iluminar vidas, trazer sorrisos, transformadores em alegria. Consigo ajudar meus pacientes a terem seus problemas resolvidos. O paciente, ele paga pelo problema resolvido. É simples. Infelizmente, nós fisioterapeutas somos ensinados que na fisioterapia tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Ou ainda, que é muito difícil ganhar dinheiro com fisioterapia. É verdade ou não é? Por isso, muitos cobram um valor baixo nas suas consultas e se desdobram para ter muitos atendimentos e poder fazer o salário que quer ou precisa. O principal problema disso é que você não sabe gerar o valor para o paciente. Andy, como assim gerar valor? O preço da sua consulta está na percepção que o outro é capaz de entender. O valor que você gera, do resultado que você dá, do quão rápido você resolve, como eu resolvi agora. Imagina você dominar isso. Todos os testes, todos. E ainda, por quanto tempo seu paciente fica com esse problema resolvido, é aí que você se torna a autoridade. Quando você aprende a impactar a vida do seu paciente de forma positiva e sabe comunicar isso, ou seja, mostrar com clareza a capacidade que você tem de resolver a dor dele, do paciente, de resolver o bruxismo, os estalidos, as tensões orofaciais, as dores de cabeça, os pacientes chegam até você. Esses mesmo que você conhece e que não estão em tratamento porque não encontram ninguém. E tem mais, gente. Se eu promovo um resultado excelente, porque eu vou cobrar barato. Eu tenho que cobrar mais e mais caro, inclusive para os pacientes perceberem que eu não sou igual aos outros. Essa é a chave. Você não é igual aos outros. Você é físio, elite da DTM, só por estar aqui. Dando o seu tempo, investindo o seu tempo. O quanto você está comprometido com você a sair da sua zona de conforto?